O objetivo da feira sempre é reunir, né? Aqui nós temos todos os grupos praticamente da cidade expondo, né? Nós temos os gols, que nós temos 16 grupos organizados lá do interior, eu acho que uns 6, 7, 8 grupos que trabalham e têm suas artesãs estão expondo aqui. Tem representantes do BRIC da estação, tem as meninas do mercado do artesanato, tem o pessoal da Marte, tem o pessoal aqui também da Associação dos Artesãs de Montenegro, outros grupos, outras pessoas que não pertencem a grupos, tem algumas artesãs que são do Conviver também. Então, além dessa união, dessa junção, é a oportunidade que se tem, né? De mostrar um pouquinho da cidade do trabalho artesanal, da cidade das artes e potenciar a venda também, né? A parte do comércio, além da parte social, né? Tem também a parte comercial, é a oportunidade que o pessoal tem de vender, comercializar e mostrar o seu produto, a comunidade, aos visitantes que passam pela praça, né? Que é o centro da cidade. Olha, tá bem movimentada. Durante a semana, assim, às vezes em horários muito quentes, a gente vê que o movimento diminui, geralmente é mais a tardinha, quase como uma praia, né? Mas realmente tá muito bom, nós temos uma média de 50 expositores este ano, né? E a programação tá mais cheinha na praça também, a decoração não tá mais só na frente, tá envolvendo toda a praça. Acho que tá legal. As gurias capricharam no artesanato também, boa qualidade. Eu também vim aqui comprar um presente amigo secreto aqui agora, né? E realmente, acho que tá crescendo cada ano. Nós temos aqui artesanato desde pequenas lembrancinhas de um real, dois reais, três reais, com um enfeitezinho de cuia, um imã de geladeira, né? Como também temos presentes de valores variados, até duzentos, trezentos, quatrocentos reais pra tudo quanto é gosto, pra decoração de Natal, pra decoração da casa, pra utilitários, caixas, panos de prato, roupas, vestidos de crochê. Também nós temos, né? Coisas pra decorar a casa. Tá bem variado, como objetos de decoração também, né? Abajurs e de muito variado, né? Tanto de tecido, de crochê, de madeira, com textura, olha, bijuteria. Temos na parte da gastronomia também bastante coisa. Geralmente são as mesmas que trabalham durante o ano também no mercado do artesanato, né? A ramara, o biju, o cri-cri, o panetone. Essas coisas mais de época de Natal a gente encontra aqui também, né? A Feira Natalina, que iniciou dia 29 do 11, junto com o Natal Iluminado, ela termina também no último dia do Natal Iluminado, dia 23 de dezembro, na parte da noite, às nove horas da noite, onde eu convido vocês a virem aqui durante esse período, das nove da manhã às nove horas da noite, visitar a Feira Natalina de Artesanato e Produtos Coloniais, e dia 23 também, que é o último dia da feira e do Natal Iluminado, assistir ao nosso show com a nossa Orquestra de Sopros da Fundarte. Sejam todos bem-vindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho